E aí meus amores, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o AirPod Esse vídeo, gente, assim como os meus vídeos estão nos últimos tempos, vocês estão vendo aí É mais um vídeo bem descontraído, onde eu quero falar sobre a minha experiência O que eu estou achando, como está sendo isso, como que foi entrar nesse universo, né gente Que foi o do AirPod Eu resisti muito, gente, eu resisti muito realmente para comprar esse fone Eu achava que não valia a pena, que era um completo dinheiro jogado fora Ou que, enfim, acho que a coisa que mais resumo que eu pensava É que comprar um AirPod da Apple realmente fosse uma coisa desnecessária E que não valesse a pena, que não valesse todo o custo que é, né Então eu fiquei, vocês mesmos viram aqui a minha jornada no canal Pulando de galho em galho em vários fones Eu cheguei a ter uns quatro tipos de fones Fones sem fio, né E assim, eu tenho um monte de coisa da Apple Eu tenho Mac, eu tenho iPhone, eu tenho iPad, eu tenho Apple Watch Eu falei, gente, para que que eu vou ficar com essa cachorrada até quando na minha vida Eu vou dar um jeito e vou comprar esse trem mesmo Vou comprar porque vai ter que ser bom E, mas assim, a gente vê, né, gente A gente vê os reviews na internet e tal Mas, não sei falar, não sei explicar Parece que as pessoas não sabem Ai, gente, parece que o povo não sabe falar as cores direito Só a gente testando, né Para a gente tirar a nossa conclusão E aí, minha filha, foi quando E aí, eu nunca tinha coragem de comprar esse fone no Brasil Porque é aquilo, né, 2.500, 3.000 reais, né Esse é o AirPod Pro de última geração, tá É o melhor fone sem fio que a Apple tem, assim, enfim E aí, gente, eu não comprava por esse valor Por conta do valor Só que caiu troço, assim, de paraquedas Que foi um dia que eu estava no Facebook Quando eu tinha um Facebook que prestava Que foi hackeado Que eu vou falar isso agora o resto da minha vida Porque a minha indignação com o Facebook não tem tamanho Já que era um Facebook que realmente tinha muita coisa importante Enfim, vocês não tem nada a ver com isso A meta que terei que escutar as minhas chorações de pitanga Eu vi uma postagem no Facebook De uma pessoa falando que comprou um AirPod Pro No AliExpress e que tinha sido um Enfim, que o AirPod veio tudo direitinho Com garantia e tal Nossa, que coisa, gente, tô passado E que a pessoa tinha pagado apenas 1.300 reais Eu digo apenas porque o fone custa quase 3.000 aqui no Brasil E eu, gente, um fone lacrado Com garantia Original Apple 1.300 Será que isso é verdade? Cliquei no link Vi as avaliações E tive coragem de comprar Não fui taxado Recebi esse fone Acho que foi logo ali em agosto Para setembro Que eu recebi esse fone de ouvido Ainda estava dando para comprar as coisas sem taxa Na AliExpress, né Em 2023 E aí eu falei Cara, vai ser minha última compra A taxa tá vindo aí Eu não tenho o que fazer Não vou ter outra oportunidade dessa Eu vou comprar E comprei Gente, assim Quando o fone chegou É como eu falei com vocês Eu já tive várias experiências com vários fones Fones muito bons Inclusive até de 600 reais Inclusive também Eu tive uma experiência com um fone Que eu acho que eu comentei aqui no canal Que foi um fone da Beats O Beats Fit Pro Que eu comprei E eu fiquei assim Encantado com ele Muito bom É um fone da Apple Porque a Beats A Beats é da Apple Ela comprou nos últimos anos Enfim E é um fone maravilhoso Tipo, incrível Comprei usado Beats Fit Pro Comprei rosinha e tal Só que ele incomodava muito Porque por ele ser Da Beats Enfim Um fone da categoria Fit Fitness, né Então ele é mais ali Pra quem faz esporte e tal Então ele é um pouco maiorzinho E ele dói um pouco O ouvido A orelha vai doendo Era a única coisa Que eu tinha assim Pra reclamar daquele fone Aí eu falei Cara, vou pegar com Deus E vai ser agora, hein E comprei Gente Quando eu botei Esse raio desse fone Eu não vou nem mostrar pra vocês Porque como eu falei Isso aqui não é um review técnico Nem nada Eu tô contando a minha experiência Vocês já estão caras Querem saber como que o fone é Tem aí no site da Apple Tem milhões de vídeos na internet Dos povos gravando Falando sobre esse trem Mas os povos não falam Como eu falo Eu falo com sentimento Com uma reflexão Por cima do negócio, né Então, meu irmão Amores Gente, eu não tô brincando Tá assim Eu falo as coisas Realmente de coração Na hora que eu tirei o fone Que eu enfiei ele no ouvido Eu fiquei Sangue de Jesus Isso tem poder Faz o inferno acontecer E o milagre Faz o inferno O inferno estremecer E o milagre acontecer Gente Eu falei Puta que pariu Gente O cancelamento de ruído dele Realmente É o melhor cancelamento de ruído Que tem no fone sem fio Gente Eu não testei os outros Das outras marcas Né Assim Os outros assim Iguais Né Igual da Sony O pessoal fala Que é muito bom Da Samsung Mas é um cancelamento de ruído Incrível Incrível Assim Ele realmente consegue Tirar 80% Do som Que tá no seu ambiente Isso é surreal Isso é muito incrível Gente É uma experiência Sonora Muito diferenciada Porque Não é só Porque As coisas Ao seu redor Estão silenciosas Não é só por causa disso É porque você consegue Escutar Os Os Instrumentos Com muito mais Fida e dignidade Né Gente É É incrível Gente É incrível É realmente uma coisa Que eu não tenho que falar É maravilhoso É maravilhoso E a conectividade De você tá no iPad De você tá no Mac De você tá no iPhone Ela é muito boa Ela falha sim Às vezes também Tá Às vezes ele dá uma bugadinha Acontece Quando você fica trocando Muito dispositivo Eu deixo dois dispositivos Com a tela ligada Desbloqueada Então dá uns Boisinhos sim Mas É Essa conectividade Ela é muito boa O cancelamento de ruído É muito bom O microfone É aceitável Mesmo num fone Desse porte O microfone Não consegue ser perfeito Porque é realmente Muito difícil Fazer microfones Muito bons Pra Pra um Pra uma coisa Tão pequititinha Igual essa A Apple é encapitada Mas também Não é um ET Então É lindinho É fininho A bateria dura Horrores A qualidade do som É incrível Cancelamento de ruído Também E o conforto É muito bom É o primeiro fone Que eu fio No ouvido Graças a Deus E ele não cai Ele só Ele vai afrouxando Quando eu converso muito Aqui agora Que eu tô conversando Com vocês A gente vai mexendo A mandíbula Subindo Descendo Subindo Descendo E isso vai Mexendo o ossinho Aqui do ouvido E aí vai Expulsando o fone Pra fora E isso acontece Comigo Tem pessoas Que é perfeito Não acontece isso Já tem gente Que acontece um pouco Mas assim No geral É um fone Muito bom Já usei pra correr Já usei pra dormir Já usei pra relaxar É um fone Assim gente Que sem sombra Esse fone Da Apple Quando a pessoa Tem os outros Produtos também Da Apple Ela quer ter Essa qualidade Ela quer ter Essa experiência É sem sombra De dúvida A melhor A aquisição Que a pessoa Faça Eu não me arrependo 1% De ter comprado Esse fone Se eu tivesse Pago 2 mil reais Nele Ainda assim Eu estaria feliz E foi só 1.300 Levando em consideração Tão caro Que ele custa Eu sei Que pra algumas Pessoas Podem escutar Ah é só 1.300 Eu não tô Querendo dizer Nesse sentido Vocês entenderam O que eu quis explicar Eu sei Que isso é muito caro Eu sei Muita gente Não pode Não tem condição De comprar um fone Desse Mas cara Quem tem E quem quer Cara Vale cada centavo Vale cada centavo Gente É sério 1.300 E se você não pode Comprar novo Comprar usado Também Você acaba encontrando Mil reais 900 reais É muito 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 bom Gente Eu realmente Elevei As minhas músicas Pra outro patamar Eu elevei Gente As músicas Que eu escutei Durante a vida inteira Quando eu comecei A escutar Nesse fone Eu comecei Eu comecei Tipo assim Isso meses e meses Já que eu tô usando Fone Tá gente Eu comecei Ter percepções De notas De coisas De sons específicos Até de De palavras Como elas são Pronunciadas Diferente Cara Eu sei Que pode parecer Exagero Falar isso Dessa forma Mas não é O fone É perfeito Eu acho É a única coisa Que não presta Até hoje Que eles precisam Te consertar Não sei se um dia Conseguirão É o tal Do microfone O dia que o microfone Disso daqui Tiver realmente Bom Ai minha filha Pode parar A gravação Mas é Incrível 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 E Recomendo E tinha uma coisa Também interessante Que eu ia falar Mas eu não tô Me lembrando agora Mas é isso gente Qualquer coisa Deixa o comentário De vocês Tá Ah tá Lembrei A última coisinha Que eu acho Gente Que a Apple Tinha Era que Deixar a opção Com microfone Não presta De nenhum Fone sem fio Tá Nenhum Não vem com essa Que aquele ali É bom Não tem Esses fones Em pequenininhos Tiveram essas pulguinhas Vé Com microfone Realmente bom Não tem Então eu queria Então eu queria muito Eu mandei até um e-mail Pra Apple Pra vocês terem noção Mas eu queria muito Que a Apple Tirasse Botasse um botão No iOS Nos sistemas Da Apple Pra que você Conseguisse Desativar O microfone Gente O que que custa Desativar o microfone Do fone Eu queria desativar Eu queria que não existisse Esse microfone Eu queria ficar com o fone No ouvido E se eu recebesse Uma ligação Pegasse o telefone E segurasse Aqui na minha frente Sabe Ou as vezes Você tá ali com o fone Escutando música Você vai mandar Uma nota de áudio Pra uma pessoa Nossa Quando eu vou mandar Uma nota de áudio Eu tenho que tirar o fone Pra poder gravar um áudio E falar no celular Olha como mais fácil Seria se simplesmente Tivesse a opção De desligar esse microfone Não presta Não presta Então vamos começar Eu sei que muita gente Que já usou Pode falar Nossa Mas presta sim Presta tá gente O microfone É bom Mas assim Tá longe de ser O que é a mãe O bom Bom Entendeu É aceitável É isso gente Que eu tinha pra falar Agora pode chachar É isso gente